É só ligar, 061-9642-4144 ou 089-9984-7328 Falar com Cleia de Almeida, Produções e Eventos do Brasil O Cigano, Caça Nova Tô com saudade do meu Piauí, mamãe e papai que eu deixei lá Mas tô voltando pra minha lida de gado, eu vou viver tocando gado e ver o vaqueiro aboiar Tô com saudade do meu Piauí, mamãe e papai que eu deixei lá Mas tô voltando pra minha lida de gado, eu vou viver tocando gado e ver o vaqueiro aboiar Mamãe aqui tá muito difícil, tô procurando serviço e ainda não consegui Mamãe aqui todo dia eu choro, é com saudade da senhora e do povo do Piauí Mamãe aqui tá muito difícil, tô procurando serviço e ainda não consegui Mamãe aqui todo dia eu choro, é com saudade da senhora e do povo do Piauí O Cigano, Caça Nova e seus teclados Tô com saudade do meu Piauí, mamãe e papai que eu deixei lá Mas tô voltando pra minha lida de gado, eu vou viver tocando gado e ver o vaqueiro aboiar Tô com saudade do meu Piauí, mamãe e papai que eu deixei lá Mas tô voltando pra minha lida de gado, eu vou viver tocando gado e ver o vaqueiro aboiar Mamãe aqui tá muito difícil, tô procurando serviço e ainda não consegui Mamãe aqui todo dia eu choro, é com saudade da senhora e do povo do Piauí Mamãe aqui tá muito difícil, tô procurando serviço e ainda não consegui Mamãe aqui todo dia eu choro, é com saudade da senhora e do povo do Piauí O Cigano, Caça Nova e seus teclados Nesse fim de semana me bateu uma saudade de alguém Meu coração doeu e meus olhos choraram também Nesse fim de semana me bateu uma saudade de alguém Meu coração doeu e meus olhos choraram também Meu coração doeu e meus olhos choraram também Vejo a tarde triste no horizonte, sumindo com o sol atrás dos montes Deixando uma saudade de alguém Vejo a tarde triste no horizonte, sumindo com o sol atrás dos montes Deixando uma saudade de alguém Nesse fim de semana me bateu uma saudade de alguém Meu coração doeu e meus olhos choraram também Nesse fim de semana me bateu uma saudade de alguém Meu coração doeu e meus olhos choraram também O Cigano, Caça Nova e seus teclados Nesse fim de semana me bateu uma saudade de alguém Meu coração doeu e meu coração doeu e meus olhos choraram também Nesse fim de semana me bateu uma saudade de alguém Meu coração doeu e meus olhos choraram também Vejo a tarde triste no horizonte, sumindo com o sol atrás dos montes Deixando uma saudade de alguém Vejo a tarde triste no horizonte, sumindo com o sol atrás dos montes Deixando uma saudade de alguém Nesse fim de semana me bateu uma saudade de alguém Meu coração doeu e meus olhos choraram também Nesse fim de semana me bateu uma saudade de alguém Meu coração doeu e meus olhos choraram também O Cigano, Caça Nova e seus teclados Não é mais aquela mulher carinhosa Mulher carinhosa, só viver nervosa e não me chama mais de amor Não é mais aquela, tá tão diferente Que o nosso casamento eu sinto que acabou Vivemos só de aparência Nosso amor já não existe Mas você deve saber que se eu te perder Meu coração não resiste O Cigano, Caça Nova e seus teclados Não é mais aquela mulher carinhosa Só viver nervosa e não me chama mais de amor Não é mais aquela mulher carinhosa Não é mais aquela mulher carinhosa Só viver nervosa carinhosa Só viver nervosa e não me chama mais de amor Não é mais aquela carinhosa Não é mais aquela carinhosa carinhosa Não é mais aquela, tá tão diferente O Cigano, Caça Nova e seus teclados Era uma vez Era uma vez uma história de amor Que a fada dos sonhos Que a fada dos sonhos no livro apagou Quebrou o encanto e a magia acabou É a minha princesa Nunca mais voltou Vem 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 como a primavera Vem Vem Seu arco-íris te espera Vem 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 como a primavera Vem Vem Seu arco-íris te espera Vem 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 O Cigano Caça Nova e seus teclados Era uma vez uma história de amor Que a fada dos sonhos no livro apagou Quebrou o encanto e a magia acabou E a minha princesa nunca mais voltou Era uma vez uma história de amor Que a fada dos sonhos no livro apagou Quebrou o encanto e a magia acabou E a minha princesa nunca mais voltou Vem 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 como a primavera Vem Vem Seu arco-íris te espera Vem 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 Seu arco-íris te espera Vem Vem Eu digo que não te amo, que te esqueci Mas não é verdade Eu digo que não te quero, que te odeio Mas tô com saudade, tô com saudade Eu digo que não te amo, mas não é verdade Sou eu, que te ligo sempre, mas não falo o nome Que fico chorando pelo telefone Revelando a dor e a paixão de um homem Sou eu, que te ligo cedo e desejo bom dia Que te mando flores quase todo dia Volta com você É o que eu mais queria Sou eu, que te ligo sempre, mas não falo o nome Que fico chorando pelo telefone Revelando a dor e a paixão de um homem Sou eu, que te ligo cedo e desejo bom dia Que te mando flores no final do dia Volta com você É o que eu mais queria Eu digo que não te amo, que te esqueci Mas não é verdade Eu digo que não te quero, que te odeio Mas tô com saudade, tô com saudade Eu digo que não te amo, mas não é verdade Sou eu, que te ligo sempre, mas não falo o nome Que fico chorando pelo telefone Revelando a dor e a paixão de um homem Revelando a dor e a paixão de um homem Sou eu, que te ligo cedo e desejo bom dia Que te mando flores quase todo dia Volta com você É o que eu mais queria Sou eu, que te ligo sempre, mas não falo o nome Que fico chorando pelo telefone Revelando a dor e a paixão de um homem Sou eu, que te ligo cedo e desejo bom dia Que te mando flores no final do dia Volta com você É o que eu mais queria O cigano, casa nova e seus teclados Não, eu já disse que não Não, já lhe disse que não Quebrou a cara e agora quer voltar Mas traído não merece perdão Quebrou a cara e agora quer voltar Mas traído não merece perdão Não, não, traído não merece perdão Enquanto eu tava num canto chorando Você tava com outro só me pirraçando Mas ele te deixou, só foi ilusão E vem me procurar, mas não te quero não Não, eu já disse que não Não, já lhe disse que não Quebrou a cara e agora quer voltar Mas traído não merece perdão Quebrou a cara e agora quer voltar Mas traído não merece perdão Não, não, traído não merece perdão Não, não, traído não merece perdão O cigano, casa nova e seus teclados Não, eu já disse que não Não, já lhe disse que não Quebrou a cara e agora quer voltar Mas traído não merece perdão Quebrou a cara e agora quer voltar Mas traído não merece perdão Não, não, traído não merece perdão Não, não, traído não merece perdão Enquanto eu tava num canto chorando Você tava com outro só me pirraçando Mas ele te deixou, só foi ilusão E vem me procurar, mas não te quero não Não, 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 eu já disse que não Não, não, já lhe disse que não Quebrou a cara e agora quer voltar Mas traído não merece perdão Quebrou a cara e agora quer voltar Mas traído não merece perdão Não, não, traído não merece perdão Não, não, traído não merece perdão Um abraço especial ao amigo Márcio Ferdinando Aleia Valdivino da Costa No Estadão do meu Piauí O cigano Casa nova e seus pecados Essa cachaça que eu bebi não bebo mais Apaixonado por aquela mulher Essa cachaça que eu bebi não bebo mais Apaixonado por aquela mulher Mas todo homem que perde o amor na vida Vive sempre apaixonado Com sua alma ferida Pois todo homem que perde o amor na vida Vive sempre apaixonado Com sua alma ferida São três coisas nesse mundo de valor É saúde, dinheiro e amor É saúde, dinheiro e amor São três coisas nesse mundo de valor É saúde, dinheiro e amor Mas todo homem que perde o amor na vida Vive sempre apaixonado Com sua alma ferida Mas todo homem que perde o amor na vida Vive sempre apaixonado Com sua alma ferida Com sua alma ferida O cigano Caça nova e seus teclados Quando passar um caixão em sua porta Por favor não procure quem é Quando passar um caixão em sua porta Por favor não procure quem é Foi esse homem que morreu embriagado Que morreu apaixonado Só por amar você, mulher Foi esse homem que morreu embriagado Que morreu apaixonado Só por amar você, mulher Só por amar você, mulher Mas foi apenas palavras Apenas palavras Apenas palavras Eu acreditei Como louco amei Mas foi apenas palavras 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 Apenas palavras Eu acreditei Como louco amei Mas foi apenas palavras Palavras Tudo que você falou Só foi apenas palavras de amor Eu me perdi Estou aqui Só com as suas palavras de amor Tudo que você falou Só foi apenas palavras de amor Eu me perdi Estou aqui Só com as suas palavras de amor O cigano Casa nova E seus teclados Palavras Palavras Apenas palavras Palavras Eu acreditei Como louco amei Mas foi apenas palavras Palavras Apenas palavras Palavras Eu acreditei Como louco amei Mas foi apenas palavras Mas foi apenas palavras Palavras Tudo que você falou Só foi apenas palavras de amor Eu me perdi Estou aqui Só com as suas palavras de amor Tudo que você falou Tudo que você falou Tudo que você falou Só foi apenas palavras de amor Eu me perdi Estou aqui Só com as suas palavras de amor Eu me perdi Eu me perdi O cigano O cigano Está te beijando E naquela hora Meu mundo acabou Eu me perdi Eu me perdi Hoje eu vi cai fora Eu me perdi 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 Mas por toda a vida Eu vou amar você Fica pra sempre No meu coração Os nossos momentos De amor e paixão Tá bem distante Também vou sofrer Mas por toda a vida Eu vou amar você Fica pra sempre No meu coração Os nossos momentos De amor e paixão O cigano Casa nova Quando eu for embora Você vai chorar Vai chorar Quando se lembra Eu vivia louco Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Quando eu for embora Você vai chorar Vai chorar Quando se lembra Eu vivia louco Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Tá bem distante Também vou sofrer Mas por toda a vida Eu vou amar você Fica pra sempre No meu coração Os nossos momentos De amor e paixão Tá bem distante Também vou sofrer Mas por toda a vida Eu vou amar você Fica pra sempre No meu coração Os nossos momentos De amor e paixão Música Música O cigano Casa nova E seus teclados Hoje eu vi O meu ex-amor O meu ex-amor Ela tava tão linda Então percebi Que amor mais ainda Meu ex-amor Hoje tava tão linda Então percebi Que amor Que amor mais ainda Que amor mais ainda Que amor mais ainda Mas ela olhou nos meus olhos Virou o rosto E nem comigo falou Mas ela olhou nos meus olhos Saiu fez de conta Que nunca me amou Mas ela olhou nos meus olhos Virou o rosto E nem comigo falou Mas ela olhou nos meus olhos Saiu fez de conta Que nunca me amou Música Música O cigano Casa nova E seus teclados Hoje eu vi O meu ex-amor O meu ex-amor Ela tava tão linda Então percebi Que amor mais ainda Meu ex-amor Meu ex-amor Hoje tava tão linda Então percebi Que amor mais ainda Mas ela olhou nos meus olhos Tirou o rosto E nem comigo falou Mas ela olhou nos meus olhos Saiu fez de conta Que nunca me amou Mas ela olhou nos meus olhos Virou o rosto E nem comigo falou Mas ela olhou nos meus olhos Saiu fez de conta Que nunca me amou Música O cigano Casa nova E seus teclados Saudade Saudade Dói no coração Da morena bela Lá do meu sertão Saudade Saudade Só me faz lembrar Da morena bela Lá do meu lugar Lá do meu lugar E no caminho Tinha flor no campo E eu dava uma rosa Pra quem amo tanto Pelo caminho Tinha flor no campo E eu dava uma rosa Pra quem amo tanto O cigano O cigano Casa nova E seus teclados Saudade 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 Dói no coração Da morena bela Lá do meu sertão Lá do meu sertão Saudade 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 Só me faz lembrar A morena bela Lá do meu lugar E no caminho E no caminho Tinha flor no campo E eu dava uma rosa Pra quem amo tanto Pelo caminho Tinha flor no campo E eu dava uma rosa Pra quem amo tanto Tinha flor no campo E pra levar o nosso show Até a sua cidade É só ligar 061-9642-4144 Ou 089-9984-7328 Falar com Cleia de Almeida Produções e eventos do Brasil